Inequação quociente, quem sabe o que é? Já sabe muito bem! E também, além da inequação quociente, é possível que você já tenha estudado inequação produto. Se você não estudou, eu deixo a indicação pra você dar aula. Mas o que é uma inequação quociente? Vamos ver a definição. Considerando fx e gx, funções de variável x, chamamos de inequação quociente desigualdade, gente. Então veja que uma inequação é representada por uma desigualdade. Do tipo fx por gx maior que zero, fx por gx maior ou igual a zero, pode ser assim também, fx por gx menor que zero, ou aqui como sendo menor ou igual a zero. Então veja que aqui nós temos 4 casos que podem acontecer aí nos seus exercícios. Então a estrutura da inequação quociente, ela é sempre assim, uma função, aqui no denominador outra função, e sempre daí uma desigualdade, ou maior ou menor ou maior ou igual. Então temos 4 casos. Aí na sua atividade, qual delas que está, qual desses casos? Então como exemplo, eu trouxe x menos 2 por x menos 3 maior ou igual a zero, aqui uma outra, menos 2x menos 1 sobre x mais 2 menor que zero. Então nós vamos resolver esses dois exemplos aqui da inequação quociente. Lembra por que é quociente? Porque nós temos a representação da divisão aqui pela fração. Na inequação produto era a multiplicação. Na inequação produto, por exemplo, era x menos 3, e aqui o outro fator era x mais 6, por exemplo, maior que zero. Então aqui tínhamos uma inequação produto por conta aqui da multiplicação, os dois fatores representados pelas funções, maior que zero. Então aqui era a inequação produto, que você pode voltar na aula da Giz e assistir também essa explicação, porque eu resolvi aquele exemplo ali. Então vamos fazer a resolução agora desse daqui. Ah, um detalhe, gente, tem que prestar uma coisinha, um detalhezinho aqui, que vai fazer toda a diferença. No denominador, lembre-se que no denominador de uma fração, nunca pode dar zero, nunca pode o resultado aqui ser zero. Então veja que quando nós encontrarmos a raiz, o valor de x que satisfaça aqui, ele nunca pode tornar o valor final aqui igual a zero. Calma que eu vou explicar para vocês direitinho. Então aqui nesse exemplo, vamos começar analisando o denominador. Lembra que eu falei que tem valor de x que não pode ser aceito ali. Qual o valor que torna o denominador zero? Qual o valor de x? Consegue identificar? Produção, qual o valor de x que eu coloco aqui que faz tudo aqui ficar igual a zero? Mais 3. Mais 3, muito bem. Porque 3 menos 3 dá zero. Então quer dizer que esse x aqui, nunca ele vai poder ser 3 positivo. Então ele tem que ser, vou até colocar aqui uma observação já, x tem que ser diferente de 3, só para você lembrando, por conta do denominador, tá? Atenção a isso daqui. Então vamos resolver agora separadamente cada uma delas e depois a gente faz o estudo dos sinais, semelhante ao que nós fizemos na inequação produto, para você que já assistiu a aula. Então vamos lá, começando pela primeira, né? Vai ser x menos 2 igual a zero, porque eu vou encontrar a raiz desse fator aqui determinado por x menos 2, dessa função que foi determinada por x menos 2. Que aqui a gente tem fx, gx, só para fazer a notação. Então x menos 2 igual a zero, vai ser x igual a 2 positivo. Muito bem, já encontrei a raiz. Numerador pode zerar, tranquilamente, só tem que tomar cuidado com o denominador. Agora eu faço o estudo dos sinais. Como aqui nós temos, então, o valor do coeficiente que está 1 aqui que oculta é positivo, temos uma reta crescente. Então seria a representação assim, né? Que é o esboço que a gente faz. Aqui a bolinha, ela é fechada, porque tem o negocinho do igual aqui. Então ela está incluso, coloca a raiz. Aí aqui valores positivos, aqui negativos. Pronto, primeiro está feito. E você tem dúvida do que eu acabei de fazer aqui, e não entendeu, vou deixar a indicação da aula sobre o estudo dos sinais da função, que eu já tenho explicadinho com todos os detalhes para você entender. Combinado? Segundo, agora eu vou fazer a segunda função. Vai ser x menos 3 igual a zero, porque eu quero encontrar qual é a raiz, tá? Vai ficar, então, x igual a zero mais 3. Vai dar 3. Ixi, deu 3 exatamente. Mas ali nós falamos que ele tem que ser diferente de 3. Quer dizer que ele pode ser qualquer número, o x pode ser qualquer número, não é? Mas ele tem que ser diferente de 3. Lembra que eu falei no começo? Então aqui a raiz, eu vou colocar aqui, mas você vai prestar atenção numa coisa. Ela também é crescente, porque o valor que está aqui, o coeficiente é positivo. Vai ser a mesma estrutura. Aqui vai ser positivo, negativo, aqui negativo. E eu vou colocar, sim, a raiz aqui, o 3. Aí você vai ficar todo confuso. Giz, mas você não falou que tem que ser diferente de 3 por conta do denominador? Sim. Só que o que nós vamos fazer aqui? Nós não vamos fazer bolinha fechada, pintadinha, incluindo ele, como nós fizemos aqui com o 2. E sim, eu vou colocar a bolinha aberta, porque nós temos aquela exclusão, aquela observação. Por isso, coloca a bola aberta, pronto. O 3 não pertence ao intervalo. Agora não tem a resposta ainda, né? Mas vamos fazer aquele quadro varalzinho, que eu gosto de falar de varalzinho. Então, vai ficar assim, ó. Primeira reta, que representa a função que eu vou chamar de fx, que é a primeira lá. Então, vamos colocar 2, ó. Bolinha fechada, que é essa daqui. O 2. Aí eu sei que a direita do 2 são valores positivos, a esquerda negativos. Segunda reta. Não tem um quadro, na verdade, né? Não sei por que a gente fala quadro, eu não faço, eu faço só a reta. G de x. Aí eu tenho aqui 3. Então, eu vou colocar um pouco a direita do 2, por conta da localização. Bolinha aberta, bem grande, para não esquecer. A direita do 3, valores positivos. A esquerda, valores negativos. E agora, no final, eu coloco, então, o resultado, que seria fx por gx. E aí, gente, vamos fazer o nosso... Eu gosto de fazer um risquinho aqui para dar uma separadinha, né? Aí que eu falo que era o varalzinho. Aqui vai ser o valor de 2, e aqui é o valor de bolinha aberta. Fiz uma tão grande, uma tão pequena aqui, né? No 3. Vamos fazer, como eu estou fazendo esse quadro, se trata da inequação quociente. Quociente vem da divisão. Então, nós temos que fazer a regra de sinais. E a mesma lá da inequação produto. Menos com menos vai ser mais. Mais com menos vai ser menos. E mais com mais vai ser mais. Como eu quero o quê? O que eu estou querendo? Eu quero valores... Ó, se eu fosse escrever para você, GFX por GX maior ou igual a zero. Então, quer dizer que eu quero valores positivos, né? Porque maior ou igual a zero. Onde estão os valores positivos aqui na nossa reta? Aqui, ó. Antes do 2 e depois do 3. Então, vamos colocar aqui, ó. Antes do 2 e depois do 3. Então, esses valores que estão antes do 2, inclusive o 2. Ou, depois do 3, mas não pode ser o 3, são valores de X que satisfazem a nossa sentença ali, a nossa inequação inicial. E aí, para terminar, coloco o conjunto solução. Então, vai ficar... X pertence aos reais, tal que... Agora, eu coloco separado. Então, X é qualquer valor, pode ser qualquer valor menor ou igual, porque está antes, está então menor ou igual que 2. Ou, X tem que ser maior... Tem, não. Pode ser maior que 3. Aí, então eu sempre olhei aqui no positivo, porque aqui estava indicando maior ou igual a zero. Agora, o aluno está lá na sala de aula e pergunta, ó, Giz, mas se aqui fosse menor ou igual a zero, onde eu colocaria a resposta? O procedimento todinho era o mesmo, só mudaria o final ali, ó, nas retinhas. Se aqui fosse menor ou igual a zero, então você pegaria a resposta que estaria aqui, ó, no negativo aqui, que ficaria entre 2 e 3. E daí, para fazer uma resposta representativa entre 2 e 3, ó, o conjunto solução seria esse. Eu vou pôr para você observar. X pertence aos reais, tal que o X é qualquer valor que está entre 2 e 3, ó. Então, eu vou pôr o 2 e o 3, e o X é qualquer valor que está entre eles. E daí você vai e coloca a desigualdade, o sinal da desigualdade. Lembrando que aqui pode ser inclusivo e aqui exclusivo. Aí, ficaria assim. se, presta atenção, se aqui fosse menor ou igual a zero. Prestou atenção? Marcou? Que agora eu vou apagar isso daqui. E lembrando, ó, vou arrumar essa bolinha aqui, que ficou, a produção está me falando, que ficou muito pequena aqui, a bolinha, ela tem que ser aberta, vamos destacar. E você entendeu por que a bolinha é aberta? Porque o 3 não faz parte do intervalo. E por que o 3 não faz parte do intervalo? Porque como se trata de uma inequação quociente, aqui no denominador nós não podemos zerar. Se eu colocar aqui o X sendo 3, 3 menos 3, zera. Então, ele não pode zerar o denominador. Então, por isso que eu excluí o 3, por isso que eu coloquei a bolinha aberta. Entendido? Tudo bem? Agora vamos para o segundo exemplo. E nesse segundo exemplo, você já tem ideia de como começar? Vamos olhar primeiro para o denominador, para não esquecer, porque vai que a gente faz tudo certinho e esquece lá do denominador. O que não pode acontecer no denominador? O X não pode ser 2 negativo agora, né? Porque menos 2 mais 2, zera. Então, vou colocar aqui para a gente não esquecer. X diferente de menos 2. Ah, mas quer dizer que se eu não colocar essa observação aqui, vai estar errado? Não, gente. Essa aqui é uma observação para não esquecer. Então, vamos lá. Encontrando a raiz de cada uma delas. Menos 2X mais 1, para encontrar a raiz, é igual a zero. Lembra disso? Lembrando que aqui nós estamos fazendo F de X por G de X maior que zero. Aí aqui, eu igualei a zero para o aluno que fica confuso falando de novo, porque eu vou encontrar a raiz dessa função. Então, vai ser menos 2X igual a 1, passa para cá, menos 1. Aí o X vai ser igual, aqui é a multiplicação. Então, vai ser menos 1 dividido por menos 2. Então, X é igual, o quê? O 2 passa mais? Não. O 2 passa dividido, mas com o mesmo sinal. A operação que se aplicou de inversa aqui é a operação inversa à multiplicação, que é a divisão. Não vai passar mais aqui, toma cuidado. Menos com menos vai dar mais. 1 sobre 2, 1 meio. Ó, vou fazer aqui agora o estudo dos sinais dessa função, referente a ela. Então, X é 1 meio, vou marcar 1 meio. É bolinha aberta ou bolinha fechada? Você já olhou? Nós vamos olhar aqui. Se tiver o sinalzinho de igual aqui, bolinha fechada, como não tem bolinha aberta. Ela é crescente ou decrescente a reta que eu vou representar? Ó, o valor que está do lado do X é negativo. Então, ela é decrescente, assim, né? Aqui. Aí eu tenho, então, aqui os valores positivos e aqui os negativos, certo? Muito bem. Agora, vamos para a segunda. Então, é X mais 2 igual a zero. Então, X é igual a menos 2. Então, eu já encontrei a segunda raiz. Faço a segunda raiz, não, a raiz da segunda função. Falei de novo isso. O valor que está do lado do X é positivo. Então, ela é crescente, assim, ó. Representa assim, bolinha aberta para o 2 negativo. Então, aqui é mais e menos. Agora, por último, vamos para o nosso quadro de... quadro de retas, as retas, o resultado. Ó, vou fazer 3 retas. Então, vai ficar assim. Essa aqui, primeira, é referente à primeira função. Aqui, a segunda, G de X. E aqui, vai ser FX por GX. Ok? Coloca os valores. Então, a primeira lá é o meio, bolinha aberta. A esquerda são valores positivos e a direita negativos. Aqui é menos 2. Então, menos 2, toma cuidado que é antes do meio, porque é o negativo. A esquerda são os negativos e a direita os positivos, né? Aqui. Aí, no final, eu faço a resposta, faço a regra de sinais. Aqui, faço uma separaçãozinha para não esquecer. Menos 2, bolinha aberta. 1 meio, bolinha aberta. Aí, tem que olhar uma coisa, né? Que nós não... Estava quase esquecendo. Quase. Ainda bem que você me lembrou. Vamos olhar aqui na observação. Qual que é a restrição? O X tem que ser diferente de menos 2. Quer dizer que o menos 2 não faz parte do intervalo. Ó, mas já está a bolinha aberta aqui. Então, está tudo bem, né? Nesse daqui. Não vou precisar falar que... No outro exemplo, aqui, era o igualzinho, né? Então, por isso que eu tive que abrir a bolinha. Como já não tem, então está tudo bem. Ok. Aí, regra de sinais. Mais e menos, menos. Mais e mais vai ficar mais. Menos e mais vai ficar menos. O que nós queremos mesmo? Aqui, nessa inequação consciente, valores maiores que zero. Quando eu falo maiores que zero, eu quero valores positivos. Aqui, no resultado, onde nós encontramos os referentes aos positivos, aqui, né? Entre o menos 2 e o 2. O 2 e o meio. Então, a resposta, os valores de X que satisfazem a nossa inequação consciente são valores que estão entre o menos 2 e o meio. Então, eu venho aqui, coloco o conjunto solução. O X pertence aos reais. O nosso queridinho Cher está o quê? Menos 2 está antes do X e o X está antes do meio. São limitantes, né? Agora, eu preciso colocar os sinais de desigualdade. Então, fica assim, ó. Menos 2 é menor que X, que é menor que meio. Lembrando que não tem o sinalzinho de igual aqui, porque são bolinhas abertas e são bolinhas abertas porque lá no início também não tinha. Só seguiu o início, tá bom? Então, o que significa isso daqui quando a gente encontra o conjunto solução? São os valores de X que satisfazem a nossa inequação ali. Mas, por exemplo, se você está pensando, imagina isso, como assim? Pega um valor para X que esteja entre menos 2 e meio. Pensa na reta numérica, ó. Reta numérica. Aqui tem o meio e aqui o menos 2. Pega qualquer valor que esteja entre eles. Pode ser o... Fica fácil. Pode ser o zero, se quiser, para testar. Aí, vamos pegar o zero e vamos testar lá, ó. Faz aqui, ó. 2 vezes 0, 0. 0 mais 1. 0 mais 1 dá 1, ok. Aqui embaixo, o X é 0. O X pode ser 0, porque a hora que eu faço 0 mais 2 dá 2. E o denominador pode ser 2. 2. Então, 1 dividido por 2, 1 meio, que dá, né? 1 sobre 2 dá 1 meio, que é 0,5. 0,5 é maior que 0? É. Aí, ó. Peguei um exemplo e foi validado por meio de apenas um número que eu fiz a simulação, eu utilizei o zero e nós conseguimos encontrar ali o valor. Ok? Tranquilo? Se você pegasse o X valendo 1, é isso que a produção quer falar? O X valendo 1, mas o X valendo 1 dá. O X valendo 1 está acima do meio. Não pode. Tem que ser entre 0 e... Podia ser o menos 1, então, ó. Pegar o X valendo menos 1. Vamos lá. Se o X for menos 1, ó. Mais um teste para você ver. Menos 1, que é o X vezes menos 2, vai ser 2 positivo. 2 positivo mais 1, 3. Ok? Aqui, o X é menos 1. Menos 1 mais 2 dá 1. E 3 dividido por 1 dá 3. E 3 é maior que 0. De novo, ó. Testou e deu certinho. Então, viu como é que faz os procedimentos? Por que que eu encontro esse conjunto de solução? Tudo bem? E, ó. Tem dúvida, hein? Estudo dos sinais da função e tudo mais sobre função e aulas de inequação também. As aulas iniciais sobre inequação, já que uma inequação representa uma desigualdade. Tem no canal da Giz. Como encontrar? Quero uma aula de inequação, Giz. Digita aí. Inequação, Giz com Giz. Aí você já pega o vídeo da Giz sobre isso. Tem playlists de função que eu vou deixar a indicação para você. É só clicar aqui na playlist, aqui, 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 não sei onde ela vai sair. Depois a gente coloca. Mas clique na playlist de função do primeiro grau. E aí você vai assistindo, tirando todas as dúvidas. Aí você arrasa nas atividades de matemática. E eu vejo você na próxima aula. Tchau! Tchau!